O empresário Winston Ling, que é o apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele é responsável por fazer a ponte entre o então candidato e Paulo Guedes em 2018 e ele disse o seguinte, que o Brasil precisa de mais desigualdade. Não é meme, gente. Para sustentar o argumento, ele compartilhou um texto de um instituto que difunde ideias liberais. A frase escrita por Ling no Twitter repete o título do artigo que defende que a desigualdade impulsionada pelo mercado é fonte de progresso. Essa foi uma postagem que ele fez e depois apagou nas redes sociais. Parece até que foi um ato falho, mas não foi. É realmente difícil até de assimilar a pessoa fazer uma postagem dessas. Mas Marilice, quero te ouvir a respeito disso. Você acompanhou isso? Acompanhei e gostei de acreditar. Primeiro eu vi no Twitter, depois eu vi todos os jornais repercutindo e sites já postando essa história. Você percebe nessa fala, Graziella Tales, o descolamento desse empresário da realidade. Ele usa teorias liberais de economia para falar de um país que está vivendo uma tragédia como o nosso, com milhares de desempregados, milhões de pessoas passando fome, disputando carcaça de animais aí em caminhões de supermercado. A gente está vivendo... Não precisa você ir à periferia das cidades para você ver a situação de pobreza que as pessoas estão enfrentando. Basta sair na rua. Eu saio aqui na rua do meu prédio, tem pelo menos uma pessoa em cada quadra, em cada quarteirão, morando embaixo de uma marquise. É muito bonito, sabe, essa discussão de teorias de economia, quando você está sentado atrás de uma mesa de um escritório. Mas, assim, nunca foi tão importante que o Estado comparecesse para diminuir as desigualdades. A gente tem problemas seríssimos de moradia. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu nunca vi, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, onde eu estive recentemente, tanta gente morando na rua por conta, enfim, tudo isso agravado pelo desemprego. Então, a gente tem questões básicas que o Estado precisa responder à população que não estão sendo respondidas. E aí vem esse empresário falar, dar uma declaração dessa. O que acaba não sendo muito surpreendente quando você lembra que foi ele que fez essa ponte para o Paulo Guedes, que é uma pessoa que também não me parece muito alerta para os problemas do país, acabasse sendo escolhida para ser ministro da Economia.